salve galera do youtube desculpa a ausência de vídeos nesse final de ano fica muito apertado esse bispo de construção a gente trabalha né bom galera vou botar meu som aqui pra tocar aqui dj rodrigo campos é um cd que eu peguei em 2016 e deixei no pendrive porque eu gostei dele tem uma pancada boa tem música muito boa a gente curti só um automotivo né sempre gosto de um cd com um pancadãozinho bom tirei o módulo aqui porque estou esperando já levei para o eletrônico ver se consertei para me ligar ele nos nos médios né enquanto está trabalhando só ele aqui na fonte analógico vamos botar o som para bater aqui com esse dj rodrigo campos aí aí os dois de 15 corneta bora lá depois o ritmo da sua balada eles vejam e não fui gerado para sonho nem barão não vi a dolar pra esse montão eu tô aqui pra fazer que vendem a fazer valer a minha existência a vida é dura eu sei mas Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Fala galera, depois eu vou fazer Eu acho que no próximo vídeo eu vou mostrar o meu porta módulos que eu vou construir Eu mesmo vou fazer Eu também trabalho bem com caixa de som, marcenaria, essas coisas Eu vou fazer um porta módulos para colocar Porque olha a situação do módulo aí Ele gira, ele está afastando Isso aí pode causar um problema com certeza Tem que ficar arrumando direto Até porque debaixo tem umas borrachinhas que eu botei para diminuir O tremor, a trepidação Falou galera, só isso aí No próximo vídeo eu vou mostrar Se eu não gravar o amanhã que é domingo Eu faço o outro Com o meu porta módulos terminar, tá bom galera? Falou Se inscreve no canal aí Que é nóis do som, eu tomo tipo em casa Falou galera Se você não entendeu O que é só o carro Eu sou o carro O carro E vem de ré Vem de ré